Agora que nós entendemos os princípios de funcionamento de uma moeda e as novas tecnologias que estão trazendo a moeda digital para o mundo digital, vamos tentar entender um pouco os meios de pagamento, os instrumentos de pagamento mais utilizados no Brasil. De uma forma geral as pessoas utilizam de três meios de pagamento que são disponibilizados hoje pelo Sistema Financeiro Nacional e pelo Banco Central. O dinheiro espécie que você pode usar em qualquer momento em qualquer lugar, o depósito bancário que tem um trânsito digital e é um ativo que você detém contra as instituições bancárias do Sistema Financeiro e o depósito em instituição de pagamento. que está em custódia das instituições de pagamento, mas é completamente garantido por uma contraparte, por um depósito no Banco Central ou em reservas ou em títulos públicos federais. Como vocês podem ver, esse diagrama se refere diretamente a esses três modos de pagamento que eu acabei de mencionar. O dinheiro que é um passivo direto do Banco Central, o depósito nas IPs que leva a uma reserva no Banco Central e o depósito bancário que parcialmente é coberto por reservas no Banco Central. Isso faz com que para todo o dinheiro que tem, que está em circulação, haja uma representação desse dinheiro no passivo do Banco Central ou diretamente, como dinheiro emitido por no papel moeda em poder do público ou através das reservas dos participantes do sistema de pagamento, as instituições de pagamento e os bancos comerciais. No ambiente como a CBDC de varejo, que é o foco do Banco Central, entra um novo participante, o custodiante da CBDC. Nesse diagrama, eu não representei as instituições de pagamento para simplificar um pouco as coisas, mas você vê que o balanço do Banco Central sofreu uma alteração. Antes, nós tínhamos dinheiro e reserva no passivo do banco. Agora, como a CBDC, nós teremos três tipos de passivos do Banco Central. O dinheiro, papel moeda em poder do público, a CBDC, que será um passivo direto do Banco Central com o usuário da CBDC, ou a reserva, que é um passivo do Banco Central com o sistema bancário ou com as instituições de pagamento, que indiretamente chega à mão dos usuários dos meios de pagamento. O sistema de pagamento brasileiro é muito moderno. Ele é referência internacional em vários aspectos, tanto em pagamento de varejo quanto em pagamento de atacada. As particularidades do sistema de pagamento brasileiro fazem com que nós tenhamos praticamente uma CBDC sintética já em existência. Se você considera o real eletrônico, que é emitido pelas IPs, que ele é um passivo completamente garantido pelo Banco Central, mais o meio de pagamento provido pelo PIX 24 por 7, disponível para praticamente toda a população, você tem já atualmente no Brasil a solução que vários países estão procurando em uma CBDC. A junção desses dois sistemas fazem com que o Brasil conte atualmente com uma forma de CBDC sintética. Não completamente uma CBDC sintética, de acordo com a literatura, mas uma forma muito aproximada. A junção do real eletrônico com o PIX cria um instrumento que é praticamente uma CBDC. Ele difere da CBDC convencional pelo fato de a emissão não ser do Banco Central, ser da instituição de pagamento, e pelo fato de o Banco Central não ter um controle total sobre as transações que são feitas. O Banco Central apenas tem a visibilidade do volume depositado nas instituições de pagamento. Bem, com isso nós vemos que o sistema de pagamentos brasileiro é muito moderno, e se você pensar bem, você vai reparar que praticamente todas as transações que você faz são transações eletrônicas. Mas então o dinheiro já não é digital? Sim. O dinheiro brasileiro é praticamente todo digital. Em comparação com os agregados monetários, até o quarto nível, 90% da moeda brasileira é digital, em seu volume. Entretanto, o número de negociações, o número de operações feitas com papel moeda, ainda é muito grande por uma questão de inclusão digital no nosso país. Nesse quadro que vocês veem na tela, nós explicamos quais são as principais diferenças entre os tipos de moedas que estão disponíveis para o uso das pessoas. Entre as propriedades descritas na tabela, nós temos a operação 24x7, a anonimidade das operações, a possibilidade de transferência entre pessoas, peer-to-peer, o pagamento de juros por aquele instrumento monetário e a limitação no seu uso, tanto em quantidade ou em aplicações. Nesse quadro, nós comparamos três tipos de CBDC com o tipo de dinheiro que está disponível atualmente para a nossa sociedade. Nós temos a CB de token, que como os ativos tokenizados mencionados anteriormente, eles são trechos de dados binários, criptografados, que podem ser trocados entre pessoas. As CBDCs de contas, onde toda a informação é custodiada junto a um participante do sistema financeiro. Ou a CBDC de atacado, que não é o foco do Banco Central, dado que nós temos um sistema de atacado razoavelmente moderno. O foco do Banco Central e da maior parte dos bancos para o uso doméstico é nas CBDCs de varejo, que seriam no formato de token ou de contas. Se você olhar a terceira coluna da tabela, você vai perceber que uma CBDC emitida no formato de token é a que abre maior número de possibilidades. Todas as características listadas são possíveis dentro dessa modalidade. E elas são possíveis, mas também são calibráveis. Você pode ajustar o nível de anonimidade de um token, você pode permitir limitações em transferência entre pessoas, limitações em horários, você pode pagar ou não juros sobre aquela CBDC e você pode programar limitações específicas de uso. Já numa CBDC de conta, que também é muito flexível, a anonimidade, a transferência direta entre pessoas, ela se torna mais complexa. Talvez até impossível, dependendo do tipo tecnológico que se use. Nisso, nós vemos que há um grande avanço com relação às reservas, que são a maneira tradicional de se transacionar recursos de forma eletrônica. Então, uma CBDC conta com algumas características básicas. Ela é um passivo do Banco Central, ela serve como meio de troca, reserva de valor e unidade de conta, que são as propriedades da moeda que nós discutimos anteriormente. Elas podem ser voltadas ao pagamento no dia a dia, que seria para atividades de varejo, ou para grandes operações entre bancos e empresas, que seriam as atividades de atacado. As CBDCs podem ter acesso direto ou acesso intermediário. O acesso direto, no ambiente de acesso direto, cada pessoa teria um registro junto ao Banco Central. Você poderia abrir uma conta no Banco Central. Esse não é o modelo que o Brasil pretende implantar. O acesso que o Brasil pretende dar às pessoas é um acesso intermediado através do custodiante mencionado no diagrama anterior. Agora que nós vimos o que são criptoativos, as principais características das stablecoins e as principais características das CBDCs, nós podemos ver que as CBDCs e as stablecoins, elas se baseiam em tecnologias muito parecidas ou, em alguns casos, na mesma tecnologia. Elas têm a mesma finalidade, mas elas são de naturezas muito distintas. A CBDC é um passivo direto do Banco Central. Ela é garantida pela política monetária e pela política fiscal do país. Enquanto a stablecoin, ela é garantida por seu emissor e, dependendo do formato de emissão, ela pode não ser, não representar nenhum valor, ser apenas uma confiança no emissor. No começo da nossa apresentação, eu falei que o tema de CBDC tem ganho muito espaço na discussão internacional. Mas por que os bancos centrais estão considerando utilizar as CBDCs? Para quais finalidades? Os bancos centrais pretendem utilizar as CBDCs como meio de pagamento, principalmente pagamentos instantâneos para os países que ainda não implementaram seu sistema de pagamento instantâneo. Para monitoramento das transações, você gera uma quantidade muito grande de informação disponível potencialmente em tempo real, com uma alta granularidade, permitindo análise de condição de demanda e oferta em tempo real da economia, gerenciamento da estabilidade macroeconômica, você ganha novas ferramentas para gerenciar a macroeconomia. Você perde a restrição de aplicar juros negativos à moeda. Isso, para alguns países da Europa, é uma característica muito importante. Você pode trabalhar na inclusão financeira, com acesso direto a contas no Banco Central. Ou você pode garantir as ferramentas para a condução da política monetária e da política de estabilidade financeira, que esse é um dos focos do Banco Central. Com o surgimento de um ecossistema de fintechs e novas empresas, fornecendo serviços financeiros de maneira mais eficiente, se esse ambiente se desenvolver fora do escopo de regulação do Banco Central e fora da capacidade de provimento de liquidez do Banco Central, o Banco Central pode ser afetado na sua capacidade de cumprir a missão de estabilidade econômica, financeira e do valor da moeda. Então, quer dizer que as CBDCs servem para tudo? As CBDCs são canivetes suíços? Vamos ver um pouco o panorama internacional. Como nós vimos, a CBDC se presta a várias finalidades. Então, cada país tem um objetivo em mente na implantação dos seus projetos de CBDC. Nós temos alguns exemplos que servem para mostrar a diversidade dos projetos da CBDC de varejo pelo mundo. Em Bahamas, o foco inicial, o foco principal, é a inclusão financeira, o provimento de serviços bancários, de serviços de pagamento instantâneo para pessoas desbancarizadas. Com isso, Bahamas fez um sistema muito parecido com o PIX. Ele difere do PIX na centralização. Nós temos um sistema que é pulverizado no Brasil e lá em Bahamas você tem basicamente um único provedor de meios de pagamento digitais. Bahamas, com o CentDollar, é o primeiro CBDC oficialmente lançado por uma nação. A China, ao longo de 2020, percebeu a importância sistêmica dos meios de pagamento digital. Na China, apenas duas empresas dominam praticamente todo o mercado. Então, as autoridades chinesas acharam que era importante oferecer uma alternativa pública para liquidações digitais entre as pessoas. O projeto da China, que tem muito destaque na mídia internacional, tem informações oficiais escassas. Há indicativos de uso de tecnologia centralizada pelo Banco Central da China, mas que deve ser compatível com o uso de DLT pelos bancos de varejo e demais participantes. Isso dá algum nível de flexibilidade e permite a implementação de novas tecnologias. Vamos aguardar para ver em qual direção o projeto da China segue. As capacidades de pagamento offline, que a princípio eram tratadas como destaque, agora são tratadas com muita cautela e serão apenas limitadas a valores pequenos. A China resolveu adotar uma estrutura em duas camadas. Isso quer dizer que ela não vai dar acesso direto às pessoas ao seu passivo. Você vai precisar, na China, ter um relacionamento bancário para ter acesso à CBDC chinesa. E outro ponto importante da CBDC chinesa é o anonimato limitado. O anonimato proposto pela China é que as pessoas e os participantes do sistema não teriam informação sobre as transações que ocorrem, a não ser as pessoas diretamente envolvidas. E, além disso, só o governo chinês e o Banco Central Chinês teriam acesso. A China também pretende fazer testes com turistas, fazendo a sua CBDC acessível a turistas durante os Jogos de Pequim em 2022, os Jogos de Inverno. Os Estados Unidos, que é uma referência internacional em termos de pagamentos, está trabalhando de uma forma mais acelerada, mas a posição dos Estados Unidos é de, é mais importante você chegar a uma CBDC correta, que agregue a economia, do que chegar à primeira CBDC. Não há pressa para a implementação de uma CBDC. A CBDC tem que ser implementada de acordo com as necessidades de cada sociedade. Outros exemplos de CBDC de varejo que também são muito mencionados são a Coreia, o Japão e a Suécia. A Suécia enfrenta um problema parecido com o da China. Na Suécia, uma única empresa liquida mais de 90% dos pagamentos e chegou ao ponto de algumas algumas firmas não quererem aceitar pagamento em moeda física. Por isso, o governo sueco decidiu que eles deveriam fazer um sistema de pagamento público acessível à sua população. Eu também gosto de citar o caso do Japão porque o Japão é uma sociedade muito tradicional, até mesmo nos serviços financeiros. Mas a capacidade disruptiva das tecnologias de CBDC e de stablecoins que nós mencionamos anteriormente são tão grandes que nenhum banco central, nenhum banco central tradicional pode ficar de fora dessa discussão. Os exemplos que nós acabamos de discutir mostram que cada país está tentando resolver um problema particular com o canivete suíço que é a CBDC. Para que você tenha uma ferramenta eficiente, você precisa identificar qual problema você quer resolver. No caso brasileiro, o principal objetivo de política que a CBDC pode ajudar o Brasil a atingir é o fomento à inovação e à concorrência em uma economia que se torna cada vez mais digital. A CBDC brasileira é um passo preparatório para o sistema financeiro do futuro. É uma parte da agenda BCRESH de inovação e reforma do sistema financeiro brasileiro. Além desse objetivo principal, outros objetivos importantes podem ser atingidos sem detrimento do primeiro objetivo de inovação e de fomento à concorrência. Um deles é a melhora no pagamento transfronteriço ou pagamentos internacionais. O Banco Central vê uma oportunidade de desenvolver sistemas de pagamento que não são dependentes do sistema de pagamento legado que foram criados no século XIX, no século XX, baseado em situações idiosincráticas de cada país. Essa é uma oportunidade muito grande e os acordos internacionais, as discussões nos organismos internacionais estão sendo levadas muito a sério por todos os países. E isso pode levar a um grande ganho de eficiência nas transferências internacionais, especialmente nas transferências de pequenos valores. Outros possíveis usos para a CBDC brasileira seria a redução do uso de dinheiro em espécie. Essa é uma linha de ação que o Banco Central desenvolve continuamente. O PIX já ajudou a promover essa redução e ao longo do tempo nós observamos uma tendência de queda no uso de dinheiro em espécie. A CBDC será mais um instrumento para que as pessoas possam fazer as suas operações financeiras sem precisar usar dinheiro em papel. Finalmente, outras possíveis aplicações seriam redução das atividades ilícitas, dependendo do grau de monitoramento que se deseja ter das transações feitas com o CBDC e também a inclusão financeira, sendo que a CBDC pode ser a porta de acesso a uma nova maneira de prover serviços financeiros. Com esses objetivos de política em mente, o Banco Central publicou diretrizes para o desenvolvimento de uma CBDC para o Brasil. A forma como o Banco Central enxerga o real digital é como um instrumento a mais para garantir que o Banco Central possa cumprir sua missão, sua missão de estabilidade, estabilidade monetária e estabilidade de preços. Dessa forma, o real digital é visto como uma extensão do real físico. Ele será de emissão exclusiva do Banco Central, mas o acesso será feito através de custodiantes participantes do sistema de pagamentos, ou seja, bancos e instituições de pagamento. Isso é muito importante porque o relacionamento bancário é um elemento fundamental das relações financeiras. O sistema financeiro funciona com base na confiança, com base no conhecimento. O Banco Central não tem a vocação de conhecer os clientes. O Banco Central não sabe de onde vêm os fundos e que tipo de negócio cada cliente opera. Os bancos sabem com a construção de um relacionamento ao longo do tempo, os bancos conseguem saber que tipo de operação é uma operação adequada, que tipo de operação é estranha, então a obrigação de conhecer o cliente continua com o sistema financeiro. O foco da CBDC brasileira é no varejo. Inicialmente um varejo online, esperamos que com o tempo essas tecnologias não adureçam e as operações offline se tornem seguras, permitindo que as pessoas possam andar com o seu real digital nas suas wallets virtuais. O foco principal do projeto da CBDC brasileira é o desenvolvimento de modelos inovadores que possam trazer dos ecossistemas de criptoativos, dos ecossistemas de DeFi, inovações como o uso de smart contracts, o uso de dinheiro programável e o fornecimento de uma metodologia adequada para a liquidação de operações na internet das coisas. Também na ausência de remuneração, o real digital funciona como uma extensão do real. Da mesma forma que quando você tem uma nota de R$20 na sua carteira, essa nota continua sendo apenas R$20, se você tiver R$20 na sua carteira virtual, ela continuará sendo R$20 ao longo do tempo. Para que você consiga alguma remuneração, você precisará fazer como você faz com o seu real. Você precisará colocar em uma transação financeira um empréstimo, uma aplicação em um fundo ou uma aplicação em outro investimento. Além das diretrizes de funcionamento, a CBDC brasileira também tem diretrizes quanto às garantias ao cidadão, as garantias legais. A segurança jurídica é fundamental nas operações financeiras. O Banco Central hoje entende que a legislação não permite a emissão de uma CBDC completa, como foi descrita no nosso curso, pela autoridade monetária. A legislação hoje, o máximo que permite é a CBDC sintética que foi discutida anteriormente. Para garantir a segurança jurídica de operações feitas com uma CBDC brasileira, alterações terão que ser promovidas na lei e nos regulamentos do Banco Central. À medida que o projeto avance, proposições relativas serão apresentadas ao Congresso e, após isso, as regulamentações do Banco Central serão adequadas à nova legislação. A privacidade e a segurança dos dados também é um ponto fundamental de garantia ao cidadão. Como eu mencionei anteriormente, a confiança é um elemento fundamental das operações financeiras. Operações financeiras sem confiança têm muita dificuldade de prosperar. Então, as pessoas têm que ter a confiança de que seus dados serão usados de maneira adequada, eles não serão disponibilizados para usos irregulares pelas empresas, porque a CBDC, como eu falei, tem o potencial de gerar informações sobre o que você comprou, quando você comprou, e o Banco Central tem o potencial de saber quando isso ocorreu em tempo real. Então, todos os preceitos legais têm que ser garantidos. Qualquer que seja a tecnologia que venha a ser adotada, os preceitos legais de privacidade e de segurança de dados, principalmente a lei de sigilo bancário e a lei geral de proteção de dados das pessoas, têm que ser observadas. Um outro ponto muito importante é sobre a segurança das operações, a licitude das operações. O Banco Central trabalha tentando controlar o nível de operações ilícitas que ocorrem no sistema atualmente. E isso é importante para garantir a rigidez do nosso sistema. Para isso, a tecnologia que venha a ser adotada tem que permitir o cumprimento de mandatos judiciais para rastreamento de operações ilícitas dentro do legítimo processo legal. No estágio atual de discussão da CBDC brasileira, temos apenas poucas diretrizes de TI. Nós queremos ainda discutir com a sociedade para ver o uso que a sociedade e os principais participantes do mercado gostariam de fazer desse novo instrumento. Então, as duas diretrizes fundamentais da área de TI são interoperabilidade e capacidade de integração, interoperabilidade no sentido de uma CBDC poder interoperar com todos os meios de pagamento disponíveis hoje para as pessoas e possibilidade de integração internacional facilitando os pagamentos internacionais, os pagamentos transfronteiriços. Uma diretriz final da área de TI é a resiliência cibernética. O sistema financeiro brasileiro hoje apresenta graus elevados de resiliência cibernética. O real digital não pode ser um elo fraco nessa cadeia. Com essas diretrizes publicadas, o Banco Central agora vai chamar a sociedade para discutir. O Banco Central vai promover uma série de webinários chamada o Real Digital, onde as principais questões levantadas nas discussões internas sobre a CBDC serão levadas para o público, para que nós possamos debater as diretrizes que foram estabelecidas e que nós possamos colher as percepções da sociedade quanto aos casos de uso e as tecnologias que são aplicáveis nesses casos. Com isso, o Banco Central vai poder determinar se as condições para a emissão de um Real Digital foram atingidas, se o mercado brasileiro está maduro, se os projetos que o Banco Central vem tocando de desenvolvimento tecnológico no sistema financeiro já conseguiram chegar a um grau de maturidade suficiente e se o debate internacional chegou ao ponto de que é necessário, que seja necessário a emissão de um Real Digital. Então, eu espero que com essa nossa conversa vocês tenham compreendido quais são as funções da moeda, como ela evolui com as tecnologias da sociedade e os arranjos comerciais da sociedade, tenho compreendido o momento de transformação digital pelo qual nós estamos passando e vendo como essas tecnologias novas que estão aparecendo podem ser casadas com os conceitos de moedas para oferecer novos serviços mais eficientes, mais baratos e mais inclusivos para toda a nossa sociedade. O Banco Central julga que a CBDC é uma solução para esse problema. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê por aí.